Adãozinho, primeiro lugar, boa tarde pra você, eu sou o Vladimir, eu queria saber contigo o seguinte, quantos acessos você conseguiu na sua carreira, você tem uma ideia ou não? Tenho, tenho, tenho registrado, 14, cara. É muito, acho que de jogador deve ser um dos que mais tem, William. É, de jogador sim. O treinador tem um que chegou perto aí, que é o Ferreira 12, né? É, o Ferreirão tem bastante mesmo, inclusive você teve acessos com ele também, né? Tive, no Santo André, e do Santo André foi muito engraçado, cara. É, um pênalti às 48 minutos, o nosso vertileiro já tava meio aguachado, cansado, né? E eu peguei a bola pra bater o Pedro, o Ferreira ficou atrás do banco de reserva, falou, foi gol ou não foi? Foi gol ou não foi? Porque a bola bateu no ferro que ficava sustentando a rede, então quem tava no ângulo não conseguia ver a bola entrando. Não, foi mais ou menos isso mesmo, 2001, cara.